Fala pessoal, professor Jefferson Rocha, seja muito bem-vindo a esse mini curso de Editor Nano. Então, esse curso é ideal pra você que não quer mais usar editores de texto de modo gráfico, de edit, leftpad, mousepad, kate, outros editores aí. Você não tá de saco cheio, você não quer mais usar. Você quer pegar, abrir o terminalzinho, o emelador do terminal, o console lá e meter braço. Então, esse curso é pra você, você está no curso certo, cara. E muito obrigado por adquirir e confiar aí em mim, beleza? Então, hoje a gente vai passar aí a história do Nano. Eu adoro passar histórias do que eu tô ensinando. Pra você, se um dia sentar numa menzinha de bar, beber uma cerveja com alguém, ser até preparado aí pra contar história também. Isso é legal, dá pra ver que a pessoa manja do negócio, tá? Aprender, conhecer algo, vai muito mais além de pegar e somente, ah, eu conheço ali alguma coisinha e tá tudo certo. Conhecimento é também, tem que ter um pouco de história, né? Beleza? Então, nessa primeira aula vai ser a apresentação aqui do Nano, né? Que eu vou mostrar pra vocês a história, na verdade aí. Fechou? Vamos lá pro nosso slide, depois é só a parte prática mesmo. Beleza? Então, vamos lá pro slide. Então, beleza. Vamos começar a história do Nano. O editor Nano, ele foi criado em 1999 por Chris Allegretta e ele foi escrito na linguagem C. O primeiro nome, ele é um pouco diferente do que a gente tá habituado aí, né? Ele se chamava Cheese is not pickle ou tip, tá? E a principal motivação do programador Chris foi criar um substituto livre para o pico, que na época não estava sendo distribuído sob uma licença livre. Então, olha só, galera. Se eu abrir aqui o terminalzinho, tá? Por exemplo, aqui no Slack, onde eu estou, e digitar aqui pico, opa, pico, vocês vão ver que é muito parecido com o Nano, tá? Jefferson, mas então o pico é um editor que ele pegou, né? Fez um fork, deu uma agarafada lá no projeto Nano e montou algo parecido? Não. O projeto Nano, que na época se chamava Cheese is not pickle ou chip, né? Eles foram lá e, porra, isso aqui não é livre. Vamos fazer alguma coisa livre, tá? Eles fizeram um projeto basicamente igual. Só que o Nano tem uma série de vantagens, como a gente vai ver. Então, a cara do Nano, editor Nano, se você já conheceu, já deu uma olhada, você vai ver que é basicamente igual a esse editor aqui. Só que ele é muito mais pancada, tá? Vamos voltar lá para os nossos slides. Em 10 de janeiro de 2000, o então chamado Trip, ou Cheese is not pickle, passou a se chamar Nano, para inventarem um conflito, está até errado ali, com um utilitário Unix, disponível na época que também se chamava Trip. Então, basicamente, o projeto Nano, galera, fez o seguinte. Pô, deu ali um conflito, né, cara? Está errado ali, escrito errado. Olha eu puxar a orelha aí de quem fez o slide. Ah, eu puxar a própria minha orelha. Mas olha só. Então, eles pegaram e viram. Pô, tem um nome do projeto igual, né? Não dá para ser o mesmo nome. A gente tem que botar um nome melhor. Agora, eu já fiz projeto, por exemplo, um projeto de licença chamado Sox, S-O-X. E já tem um projeto lá, acho que é dos Estados Unidos, que tem o mesmo nome. Então, isso é complicado a gente usar um nome de projeto igual ao outro, tá? Ainda mais aí no mundo do software livre, né? Open Souser. É complicado. Então, os caras foram lá, tiveram bom senso e vamos trocar, né? Foi o melhor que eles fizeram. Ainda mais o utilitário do Unix. É complicado, tá? Então, o nome Nano vem dos prefixos S-I ou S ou C, né? Também dá para chamar como C. Já que o Nano, ele é mil vezes maior do que o editor Pico. Então, olha só. O editor Pico, ele era o editorzinho da época e tal. Ele era, foi feito naquela época, ele era muito completinho, tá? Mas aí, o TeasesNotPico, o Tip, né? Ou até então Nano. Eles viram que, pô, a gente tem que fazer uma coisa melhor. A gente tem que fazer uma coisa mais rápida, com mais teclas, né? Mais opções de uso, mais completo. Então, é por isso que o projeto, ele se levantou, se ergueu, tá? E, basicamente, hoje os projetos, eles são criados dessa mesma forma, né? A pessoa vê que, pô, tem um utilitário, um programa que a gente utiliza, né? E o programador pensa, pô, isso aqui dá para implementar assim, assim, assim. Muitas vezes eles mandam um bloco de código, mandam lá para o programador daquele projeto, o X, os caras não aceitam. E aí, o programador fica de saco cheio e fala, pô, eu vou montar o meu igual, parecido. Igual, só que com essa funcionalidade. E é assim que os softwares nascem no mundo open source. Então, o nome, o, 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 aqui já falei. Em fevereiro de 2001, o Nano se tornou parte do projeto GNU. Então, hoje em dia, o Nano, ele faz parte do projeto GNU, como a gente já, 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 como eu li aqui para você. E ele é atualizado frequentemente, tá? Com frequência. Se a gente dá uma olhada lá no site original, que é o nanotraçoeditor.com, a gente vai ver que, cara, o changelog dele é enorme, né? O changelog é um arquivo, né? De texto, uma página, enfim, de HTML, que é lá que é onde os programadores, ou o programador, ou o projeto, bota lá o que foi trocado, que foi substituído, melhorado, corrigido naquela versão X. Então, eu lancei a versão X, né? Eu incrementei uma versão a mais, por exemplo, 2.1. Na 2.2, eu lanço no changelog. Falando para os usuários, para as pessoas lá, ó, foi melhorado isso, foi modificado isso, foi corrigido isso, e tal, 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 tá? Então, a gente vê que o changelog é enorme, o Nano está crescendo cada vez mais, cada vez mais com mais atualizações. Hoje em dia, o Nano, em servidores Linux, né? Ele não é tão usado, tá? É meio raro a gente ver uma distribuição de servidor Vim com o Nano. Hoje, praticamente, o Vim, né? O VI, ou o Vim, é o que passa mais a ser utilizado pelos administradores. Porém, creio que futuramente o Nano também vai ser utilizado, pela facilidade, tá? Eu já trabalhei com servidores, como você talvez sabe, muitas pessoas me conhecem e sabem que eu já trabalhei com servidores. Quando eu trabalho com servidores, eu substituí-los. Eu vim, por exemplo, por muito tempo, e acabei substituindo o Vim pelo Nano. Então, baixei no servidor e passei a usar só o Nano. Porque é um editor que eu me acostumei, eu gostei, ele é fácil de usar e a gente não tem que ficar decorando muitas coisas. Ele não trabalha com comandos e sim com teclas, como a gente vai ver aí futuramente, tá? Então, o Nano, ele implementa várias coisas que faltam no pico. Entre eles aí, é coloração de texto, né? O que é coloração de texto? É, quando você pega um bloco de código, por exemplo, aqui, vamos botar esse negócio aqui só pra vocês verem, tá? Eu vou abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu tenho um script aqui. Aqui, ó, sync now. Ó, abri com o Nano. Vocês veem que tá tudo colorido aqui, né? Isso é a coloração de texto, né? Hoje a gente chama de height lighting, tá? Ele vai fazer essa coloração dependente aí. Porra, isso aqui é uma variável, então ele vai colorir de um jeito. O conteúdo, string, de um outro jeito. Por exemplo, aqui, ó, tá em amarelo. É, opções, por exemplo, em rosa. Então, ele vai colorir chamadas aqui de variáveis, em vermelho, né? Azul, aqui, o comando. Então, ele vai colorir pra ajudar aí o programador, tá? Esse height light, essa síntese height light, né? Que chama, ajuda bastante, tá? Se a gente pegar um... Na época aí, por exemplo, o pico, ele não tem. Olha só, vou botar pico aqui, ó. Sync now, tá? Ó, ele não tem essa opção de height light. Então, pô, na época era assim mesmo, tá? Isso é raízeira, né? Na época não tinha essa história aí de colorir, ficar mais facinho aí pro programador. Hoje em dia já tem, né? Então, ajuda, tá? Isso ajuda, né? Mas assim também é legal de programar. A gente pode desabilitar essa opção de write light, né? De colorir aí o código, a gente pode desabilitar também no nano. Isso a gente vai ver mais pra frente. Se você preferir assim, eu também, eu gosto assim, tá? É legal, né? Não tem muita nutelagem aqui, mas é bacana. A gente pode tirar também do nano fora essa opção, tá? A gente vai ver aí mais futuramente. Vou voltar lá pro nosso slide. Deixa eu me achar aqui. A outra opção aqui também é busca e substituição utilizando expressões regulares, tá? Uma expressão regular, galera, ele acha um padrão ou padrões, pra quem não conhece, se você é programador já sabe, né? A parte mais avançada da programação. A expressão regular, basicamente, ela acha um padrão ou padrões dentro de um arquivo, né? De texto, por exemplo. Ele vai lá e acha. A gente usa metacaracteres pra achar um padrão, né? Então, a expressão regular é bem interessante, cara. Vamos voltar aqui. Ele também tem a enrolagem suave. Isso aqui é bacana. Ele tem também múltiplos buffers. E o pico não tem o múltiplo buffers. Então, por exemplo, o que é múltiplos buffers, Jefferson? É quando eu pego e abro, sei lá, 10 arquivos, tá? O pico não tem isso. O pico não, a gente não consegue abrir, por exemplo, 10 arquivos. É um arquivo por vez, tá? Então, ele não é múltiplo buffers, né? Ele não tem suporte. Já o nano, ele tem. Então, eu posso abrir 20 arquivos, 30, 50, 100, o nano vai abrir, tá? Vocês veem que o nano é bem melhorado, né, cara? Muito mais melhorado. Ele tem também suporte a mudanças de teclas e atalhos. Atalhos e é também até 70% mais rápido que o pico. Essa opção, ela tá disponível na versão, a partir da versão 3.0, né? Ou foi a 3.1? A 3.1, versão 3.1 do nano, que se eu faz pouco tempo, sei lá, um mês, né? Eu tô agora fazendo esse curso dia 21 de novembro de 2018. Lançou a versão 3.1, agora tá na 3.2. Mas a partir da versão 3.1, eles fizeram esse esquema. Então, ele tá 70% mais rápido que ele mesmo, né? Mas se a gente comparar o nano com o pico, o nano é 70% mais rápido que o pico, tá? O nano é muito rápido, ele é grande, cara. Se a gente comparar o binário aí do nano com o pico, ou toda a funcionalidade, enfim, do âmbito dos dois softwares, a gente vai ver que o nano é mil vezes maior, só que o nano é, sei lá, 70% mais rápido. Olha só como que é a programação, é um bicho estranho, né? Em 11 de agosto de 2003, o Chris Allegretta, que é o criador aí, posso falar o original, né? O criador principal, o fundador do projeto, passou a manutenção do código do nano para David Rancey. O Rancey aí, para quem viu aí Game of Thrones ou vê, a gente sabe que tem um Rancey lá, né? Eu tô certo, não, eu tô certo, né? Rancey. No dia 20 de dezembro de 2007, o Rancey, ele saiu dentre os mantenedores do nano, tá? Então ele pegou e abandonou o projeto. Não sei porquê, né? O projeto só tá crescendo, tá crescendo pra caramba e ele acabou abandonando. Então, nessa época aí, em 2003, o nano era usado, mas estava naquele lenga-lenga, né? Eu acho que, em 2007, perdão, em 2007. Então estava naquele lenga-lenga, vai ou não vai? Chove ou não chove, né? E ele acabou passando aí o código pra outros. Mas hoje, hoje, tá em constante desenvolvimento. Você pode, depois a gente vai dar uma olhada lá, tá? O nano, assim como o editor pico, ele é orientado a teclas, o que torna o editor perfeito para os iniciantes. Então, é como eu falei, ele é perfeito para os iniciantes. Você não tem que decorar comandos como o vinho. O vinho eu usei por 4 anos e, cara, em 4 anos usando o vinho, eu não peguei tudo, cara. Vocês vêem. É muita coisa que tem no vinho, tá? Ele é bem, bem complexo, assim. Só que ele é poderoso também. Só que o nano, ele é poderoso, né? E é só saber usar. Vocês veem aí, quem me acompanha no meu canal do YouTube, por exemplo, ou já fez outros cursos, provavelmente viu, né? Deve ter visto que eu faço tudo no nano. Eu vou escrever? Nano. Eu vou fazer, sei lá, eu vou programar? Nano. Eu vou escrever um artigo? Nano. Eu vou escrever um Routu, né? Ensinando como fazer alguma coisa? Nano. Eu vou, tô escrevendo um livro, por exemplo, de Shell, que tá incompleto, mas tá indo? Nano. Eu tô fazendo tudo, eu faço tudo pelo nano, velho. Tudo, tudo mesmo, tá? E ele é poderoso. É só saber usar. Tá? E as teclas de atalho dele, por exemplo, Ctrl, alguma outra tecla. Pô, ele faz alguma coisa. Ctrl X, ele sai. Ctrl W, ele faz alguma coisa. Ctrl bar revertido, faz outra, e assim por diante, tá? Então, ele é bem legal e ele é bem poderosinho, né? Não se engane com o nano. E acabou a nossa apresentação, tá? Então, vamos dar uma olhada lá rapidinho no... No... Deixa eu botar a senha aqui. A gente vai dar uma olhada lá no site oficial. Deixa eu até ver se é o mesmo, né? Nano-editor.org. Eu falei ponto com. Ai, 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 ai. Ai, não pode isso. É nano-editor.org, tá? Esse site aqui. Você vai entrar aí e você vai estar por dentro do projeto, tá? Vamos dar uma olhada lá. Ele tá na versão 3.2. Foi atualizado dia 11 de novembro de 2018, né? Foi pouco tempo, tá? Pouco tempo. Hoje é dia 21, né? 21 de novembro. Ele foi atualizado dia 11 de novembro, tá? Se eu vim aqui em... Deixa eu ver aqui a News, que é o Xangelog. Vocês vão ver o que foi modificado e tal. Né? As versões aqui. Olha, ele lançou a versão. Deixa eu ver se eu acho por versão aqui. Não. Ele tinha por versão aqui uma parte, cara. Ai, ai, ai. Não sei. Não tem mais? Ele tinha aqui por... O que foi alterado? Então, não tem. Mas, basicamente, aqui em News, ele vai mostrar, né? Ele tem aqui, na verdade, né? Ele mostrou, ó. Gnu Nano 3.2. Ó. Dia 18 de setembro, Gnu Nano 3.1. Ele tinha aqui uma parte que ele mostrava por versão. Aqui ele mostra também, agora, por data e versão, né? Mas, beleza. Antes eu mostrava a versão aqui. Por isso que eu me atrapalhei. É... Então, 3.1. Dia 18 de setembro, dia 11 de novembro, dois meses depois, já lançaram a versão 3.2. Ó. Dia 9 de setembro foi lançada a versão 3.0. Essa versão, quando lançaram, ele teve bastante coisas novas, né? E, com certeza, se você está vendo esse vídeo futuramente, ele vai estar em mais incrementado ainda. Aí, eles lançaram a versão 3.1, que eles estavam corrigindo alguns bugs. E a versão 3.2 corrigindo mais bugs ainda, tá? Porque é normal. Cada vez que você programa alguma coisa, com consequência, né, cara? Vem bugs, tá? É por isso que existe aí o Current, por exemplo, que é uma versão que a gente vai pegando ali. E a versão, por exemplo, Stable, né? Quando está estável, o programa não quebra com facilidade, aí vira a versão Stable, tá? Mas o Nano, a gente, quem aí atualizou, por exemplo, como eu, atualizou da versão, por exemplo, 3.1 para 3.2, pode ter bugs, né? A versão 3.0, que eu senti que ele tinha bastante bugs. Mas a 3.1 já está tranquila, tá? As versões aí das distribuições, por exemplo, como Slack, eu uso a versão 2.98. Se você está usando o Debian, ele deve usar uma versão antiga também, tá? Isso devido ao fato para pegar o software bem estabilizado, né? Sem bugs, tá? Então é isso, galera. Próxima aula a gente já vai começar a brincar aí com o editor Nano, tá? Espero que você tenha gostado aí dessa apresentaçãozinha. Tenha dúvidas e já sabe onde me achar, né? Pelo meu e-mail, o suportezinho lá, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.